Vou plantar o pé naquele portão, na hora que tiver bagunça lá, cê vai ver, você quer agotar as manias Vou plantar o pau, vou chegar agotar as manias Vou plantar o pau, vou chegar agotar as manias Vou plantar o pau, vou chegar agotar as manias Agotar as manias, eu faço eduel, toma link nessa bunda menina Quebra de latim, faço engajamento no insta Quebra de latim, faço engajamento no insta Igual dos manias, eu faço eduel Só sequência de slap menina, calma, foda-se Vou te tratar como cê merece Muita sequência de slap sem pausa e tapa na bunda seguida de flat Calma, foda-se Vou te botar sem parar, só sequência de slap menina Vou deixar essa tua tcheca pimentada e vermelhinha Vou deixar essa tua tcheca pimentada e vermelhinha De feita, de timid, de neck, bolado, tatu no pescoço De bonha, de lado, se subir balão, elas quebram de quatro Mulher, se solta e balança Ficou emocionada e falou pras amigas que quer o gordão Rico, laranjinha, fazer uma festão e apresenta a família emocionada do caramba Então, foda-se Vou te tratar como cê merece Muita sequência de slap sem pausa e tapa na bunda seguida de flat Então, foda-se Vou te botar sem parar, só sequência de slap menina Vou deixar essa tua tcheca pimentada e vermelhinha Vou deixar essa tua tcheca pimentada e vermelhinha